Hoje a gente vai ver esse anime aí, exatamente esse, hoje estamos sem enrolação e sem demora. Faz muito tempo que não posto vídeo, então vamos simbora, é aquele ditado ano só começa depois do carnaval, lá tem uma água e uma folha, se isso não tivesse aparecido não ia fazer diferença alguma. Imagina quanto tempo eles demorou pra animar uma porrinha dessa, aí rumou aifu, aí um chá, essa loira aí é uma princesa, hoje é o último dia de vida dessa princesa, se quiser saber o contexto tem que a playlist da análise do anime aí na descrição, é hoje que ela vai divabê, ela vai conhecer Jesus Cristo pessoalmente, daí segure essa abertura, e essa é a única coisa alegre nesse episódio, a abertura, depois daí é só tragédia, depois da abertura a galera tá num desfile de mulheres, ele quer ver se aumenta o LP dele nessa brincadeira, e a única forma de ganhar LP é fazendo algo bom e gratificante, vai de várias coisas a várias coisas, e isso inclui ver mulheres esfilando num cabaré, e lá tem vários homens casados mascarados, macabro. O rapaz aí chamou o primeiro grupo, e entra umas mina que eu vou te contar, que porra é essa um porco? Ela meteu um beijinho pra plateia geral ficou paralisado, e os cara falou que agora querem vomitar, KKKKKKK, os cara chama ela de rosa, horrível, feia, lamentável e lastimável, e os cara fala que o beijo que ela mandou pra plateia é a mesma coisa que jogar lixo na rua, caralho filho, pesado, e o nosso prota acho que já se arrependeu de ter ido ver isso, e a mina tá chorando, e os cara fala que é melhor ser solteiro do que andar com um feiosa dessa, E o rapaz aí vai falar a pontuação que uma galera da plateia deu para elas, e elas três ganharam 61 pontos, ainda tem uns rapazes corajosos no meio da multidão, e as minas não tá legal, e o prota tá lá, broxante. O LP dele não soube mais, e essas minas ficam brigando por ele, fico me perguntando o que essas minas viram nesse personagem comum, depois chega gente feia atrás de gente feia, e vocês já sabem o que acontece com gente feia nesse lugar, cada vez que entrava um grupo piorava a situação, era gente feia virado na porra, e a plateia gosta disso zoar, e do nada. Opa, chega umas minas lindas pra cacete lá, até elas tão pagando pau pra essas três, elas são outro nível, e a plateia fica. Sim, eles ficaram sem palavras, eles só queiram zoar uma galera, mas fazer o que né, desconta no próximo. E agora chegou o momento do prota, e a plateia já fica como, e as minas também não tá legal, e o prota soprou a orelha dela, ele diz que tá tudo tranquilo, ela sai correndo e pula, e você sabe que ela tem uma área avantajada, é essa área balançou e eu não irei mostrar aqui, ela se apresenta e faz aquela carinha, aquela maldita carinha de menina com vergonha, ela se curva e mostra outras paradas, e a plateia vai à loucura, e nessa cena é tanta gente falando merda, que eu não vou nem pensar em falar pra vocês, oh que saiu da boca desse pessoal, é só atrocidade. E olha quem veio aí, a nossa querida bruxa, ela pega suas pistolas e começa a se exibir lá, e tá geral em choque, eles querem que ela cure o coraçãozinho deles, depois vem a Lola lá, e pra mim essa é a mina mais linda desse anime, me compete com a Olivia mas não tem jeito, eu sou tem um Lola, e tá geral gostando delas, e como não gostar né, olha essas minas pô, o cara avaliou os resultados e eles tiveram a maior pontuação da história, eu tento entender oh que essas minas ver nesse rapaz, e eles ainda não venceram tá, a única forma deles vencer é ganhando a pontuação de todas as pessoas que estão no evento, tem que ser de geral, é uma regra oficial, então, agora eles vão ter que fazer coisas para agradar esses veios, as minas vão ter que cumprir 3 objetivos, e elas tem que fazer a plateia ir à loucura de novo, e elas tão lá bolando o plano delas, e o cara fica lá, só olhando, observador, o rapaz aí diz que o mestre tá com frio, que frio, e as minas já chega colando no cara, elas já chega pra cima dele pra esquentar o mestre com o corpo delas, e geral tá ficando maluco, todo mundo queria ser esse rapaz, quem não queria ser esse garoto, o cara jogou um pão e falou que o mestre delas está com um resfriado, ele deita no colo de uma delas e as mina faz massagem nele, que delícia, e a mina dá pãozinho na boca dele, mete logo um cacetinho na boca dele, e a galera fica como, que rapaz sortudo, a máscara tá rachando hein, agora vem a etapa final, o último desafio, as 3 beijou ele, e a máscara tá rachando, e todo mundo foi a loucura com isso, geral está completamente fora de si, isso lembrou a esposa dele e a filha dele, rapaz peraí kkkkk, eles tão vazando com o dinheiro, daí tome esse LP, a princesa tá mal, agora eles tão na mansão onde tá a princesa, ela tá só esperando da meia noite pra ir de camisa de saudades, chegando lá aquela mina que acompanha a princesa tava chorando, tadinha, mas o prota chegou lá pra resolver a bronca, é bom ir logo hein, daí tome um flashback quando ela era criança, quem meteu essa maldição nela foi um feiticeiro, isso já era de se esperar, o feiticeiro não atingiu ninguém, só a pobre loirinha, ela foi pra igreja mas mesmo assim não resolveu, o papa não estava lá no dia, e por alguns motivos que não sabemos explicar e nunca saberei como explicar, ela começou a gostar do nosso prota de uma forma diferenciada, rapaz se eles não for rápido eu acho que ela vai de americanas, e a elfa vai explicar o motivo pelo qual ela não curou que princesa antes, toda vez que ela usava a magia de curar dela, ela perdoa força vital, mas como temos um protagonista roubado ele usou sua habilidade de mudar a habilidade, e agora ele não perde mais força vital, agora ela perde dinheiro, pra mim isso ficou pior, essa loirinha estava de olho no prota porque ela sabia que ele era forte, essa mina estava no puro interesse sobre o protagonista, ela ver ele começa a dar aquele papo, ele como um rapaz esperto começa a falar com ela, ele quer mais uma waifu no harem dele, ele só foi retribuir a gentileza, e ele diz que perde energia vital quando usa LP, e ele tem que fazer coisas gratificantes para melhorar isso, e a mina foi lá e beijou ele, pô, do nada filho, simplesmente só beijou o cara e já era, nem perguntou se ela é comprometido, a luna interrompeu e está na hora da macumba, ela começa a tirar o bicho ruim de dentro da princesa, ela sente uma dor muito forte, e ela estava quase indo de vabê, não foi por poucos segundos, e a luna está lá, ela está fazendo muita força para curar essa garota, e ela conseguiu tirar o bicho ruim de dentro da mina, braba demais, respeita ela, e parece que a mina está bem em, gametlai, ela está realmente curada, boa, todo mundo começa a chorar, tem gente feliz também, e agora está todo mundo bem tranquilo, agora a mina vai agradecer a ele infinitamente, o rapaz está numa pleia da porra, está todo mundo querendo um pouquinho dele, que homem hein, e ele é só o básico hein, o rapaz é foda, muita gente querendo ele, até ela mesma, a luna, eu queria ser esse rapaz, tome a mestra, e ela diz que está sentindo cheiro de fêmea nele, e a mestra também quer um beijinho, esse cara é muito pica, ela quer que ele beija ela, ele está papando geral, ela também merece um beijinho, não é possível que ele vai negar, pra mim a mestra é uma bela mulher, ele chega lá e beija a testa dela, porra filho você está de sacanagem irmão, oi porra, porra, fiquei indignado, ela mandou ele ir simbora beijar mais gente que pra quando ele voltar lá ele satisfazer ela, opa, e com isso o episódio acabou, bom mano é isso, vamos simbora, Vabas, é bom voltar a fazer vídeos, e é isso, valeus, falows.